Oi pessoal, a hora de lápis e papel na mão para anotar as dicas da nossa Agenda do Quintal. Ainda não sabe o que fazer nesse sábado? Não. Tem uma ótima dica. A banda Pequeno Cidadão vai se apresentar no Auditório Ibirapuera em São Paulo. Quer ficar com gostinho de quero ir? Então vamos ver um pedacinho do clipe da música. Presta atenção, larga a lagartixa. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Ela chupa o pene longo, chupa o sangue da gente. Ela chupa o pene longo, chupa a gente também. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Larga, larga a lagartixa que ela é do bem. Não! Não, não é. Você não gostou? Eu gostei, é porque não é fenomenal. É fenomenal! Uau! Gostou? Então, olha, anote aí o endereço. A banda Pequeno Cidadão faz show no sábado, às 4 horas da tarde, no auditório do Ibirapuera, que fica dentro do parque do Ibirapuera. Ah, tá aqui, ó. Dentro do parque do Ibirapuera. Endereço é Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, portões 2 e 3. E os ingressos custam entre 10 e 20 reais. Informações pelo telefone 11-3629-1075. Ah, cinema! Já está em cartaz o filme Monstros S.A. em 3D. Uuuuh! Eu nem preciso falar que eu vou, né? Porque eu adoro esse tipo de coisa. E essas coisas que você falou com monstros, essas coisas que dão medo. Eu sei, você adora mesmo, filomena. Conta pra eles como é que é, então, a história. A história é bem legal. São dois amigos monstros, o Suley e o Mike. Eles trabalham na Monstros S.A., uma empresa especializada em dar soltos em criança. Só que os monstros, eles acham que os humanos transmitem doença. É por isso, encostar em uma criança... Não, nem pensar, um monstro não pode encostar em criança que ela transmite doença. Só que um dia, a pequena Buu... Ah, é fofura. Ela se infiltra lá em Monstrópolis. E é ela, a pequena Buu, que acaba assustando os monstros. Eu não assisti um trechinho. É... Bom dia, Sally. E aí? Acaba com ele, senhor Sally, mano. Certo! Assim ele perde a concentração. Ah, não. Foi mal. Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro. Acorda a criança. Zêmeos, não beliche. Não! Uma criança! Tem uma criança aqui, uma criança humana! Vem! Isso aí é uma máquina mortífera! Mas ele ficou uma buu é fofa! Ela está comendo aqui. Ela é muito fofa. Monstros S.A. É... É... Em 3D. Está em cartaz em muitos cinemas do país. É só checar a programação aí da sua cidade. Filomena, me conta uma coisa. Você já imaginou? Assim, a imaginação, a imaginação. Se... Se tudo no mundo fosse quadrado. Mas assim... Mas tipo, tudo, tudo. A bola quadrada, a tina quadrada, a quadrada, tudo quadrada. É... Ai, não sei não se isso daí ia dar muito certo. Não, Ludovico. É, pode ser. Agora imagina uma outra coisa, um pouco parecido, ou que é diferente. Imagina se tudo no mundo fosse redondo. É uma televisão redonda, uma geladeira redonda, um carro redondo. Ô, Ludovico, mas tudo, essa coisa de tudo tem a mesma forma. Tá me confundindo um pouco. Dá um problema na minha cabeça. Eu não tô entendendo muito. Eu vou explicar pra você. É porque assim, no espetáculo, as casas, tudo é redondo ou quadrado? Explico mais, olha. Lá tem o João e o Antônio, que são dois vizinhos e são muito diferentes. Na casa do João, tudo é redondo. Inclusive, o João mesmo é redondo, o cachorro é redondo. E já na casa do Antônio, tudo é quadrado. Os dois têm duas coisas em comum, sabia? Eles gostam de livros e de música. Nossa, mas... Mas será que do... Mas será que isso, assim, eles gostarem dessa mesma coisa faz duas pessoas tão diferentes e se tornarem amigas? É. Ah, não, não. Quem quiser descobrir isso, então anote o endereço. Não vai contar? Agora não. Anote o endereço pra saber, olha. A peça As Casas, da companhia Duo Amfibios, vai ser apresentada no domingo, ao meio-dia, no Sesc Santo André. Quer saber o endereço? Eu falo, tá aqui embaixo e eu digo, olha. O endereço é a rua Tamarutaka, 302, na Vila Guiomar, em Santo André, São Paulo. Crianças pagam 4 reais. E informações pelo telefone 11-4469-1200. 12-00. Anote? Anote? É você que continua. Isso eu? Ah, é que eu tenho uma dica de teatro. De teatro é essa aqui, ó. É a peça O Menino Mais Rico do Mundo. É outra dica. É a outra dica. O Menino Mais Rico do Mundo será apresentada neste domingo, às 3h30 da tarde, na Tenda 1, no Sesc Osasco. A história é mais ou menos assim, olha. Esse menino é um catador de papel e é muito rico. É! Ele está cheio de histórias para contar e cheio de músicas para cantar. Ludo, a gente pode ver um pedacinho da peça. Aqui! Aqui tem! Aqui tem! Eu nasci tão miudinho, magricela, cabeçudo, fui crescendo devagar. Ah, a barriga inchou um tanto. Aqui tem! Aqui tem! Aqui tem! Aqui tem! Olha! Então, se você gostou, anote aí o endereço. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista 1300 Jardim das Flores, em Osasco. Adultos pagam R$ 6,00 e crianças pagam R$ 3,00. Neste fim de semana vai ter contação de histórias, música, dança e teatro de bonecos no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. E é tudo na faixa! Sabe por quê? Porque é o terceiro festival de contadores de história, que acontece no sábado e no domingo, a partir das 11 horas da manhã, no CCPP. É endereço. O endereço é Rua Álvares Penteado 112, no Centro de São Paulo, capital. A entrada é grátis! Grátis! Informações, telefone 11-311-33652. A agenda de hoje está chegando ao final. Acabou. Sim, sim, sim. Mas a semana que vem tem muito mais. Aproveite o final de semana. Vai brincar! É! Já, pessoal? Ah, é mesmo. Do que a gente pode brincar de semana? Eu quero andar de bicicleta. Ah! Você falou, eu quero andar de...